Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Ontem nos Cinemas. Nesse vídeo vou mostrar para vocês mais uma raridade disponível apenas no bom e velho VHS. O filme de casa assombrada, baseado em fatos reais, mais procurado em fita, a casa das almas perdidas. Então pega a pipoca, o refrigerante, a água benta e vem comigo! A casa das almas perdidas foi um filme de 1991, dirigido por Robert Mendel, de FX Assassinato Sem Morte, O Substituto, Código de Honra, entre outros filmes. E foi lançado direto pela TV pela Fox e posteriormente disponibilizado no Brasil em VHS. Nos papéis principais estão Sally Kirkland e Jeffrey Dan Moon, como o casal Janet e Jack Smurl. A casa das almas perdidas foi exibido na TV aberta e ganhou muitos fãs pela simplicidade dos efeitos especiais somados a um bom roteiro. Que inclusive foi baseado em fatos reais e que rendeu previamente um livro, The Haunted One Family's Nightmare, traduzindo A Assombração, O Pesadelo de uma Família. Escrito por Robert Curran, com os relatos da família Smurl, vítima de três espíritos e um demônio assombrando sua nova casa, e do casal Ed e Lorraine Warren, convocados para ajudar a família. Cansados das manifestações sobrenaturais e provocações da mídia local, Jack e Janet Smurl inicialmente decidem pedir ajuda para a igreja, que até envia um padre para exorcizar o local. Mas, como você deve imaginar, isso não fez com que os espíritos buscassem sua luz no além. Muito pelo contrário, fez com que eles ficassem ainda mais violentos. Foi nesse momento que encontraram a ajuda do famoso casal paranormal, os Warren. Sim, o famoso casal que investigava fenômenos paranormais, que inclusive foram personagens de uma franquia de terror atual bem famosa, Invocação do Mal. E também investigaram a famosa casa de Amityville. E além de serem retratados na Casa das Almas Perdidas, a verdadeira Lorraine Warren aparece no filme fazendo uma pontinha, como a repórter que leva um tombo no jardim da casa bem no finalzinho do filme. A Casa das Almas Perdidas foi filmada em apenas 22 dias, e sua versão em vídeo teve três cenas cortadas, que infelizmente foram vistas apenas quando foi para o ar na TV americana. E na minha humilde opinião, é muito mais interessante que filmes por aí repletos de fantasminhas digitais. O VHS foi lançado pelo Abril Vídeo em 1992 e nunca mais foi relançado. Até agora, não vi esse filme nem em DVD nem em streaming. Mais um tesouro disponível apenas no bom e velho VHS. É isso, pessoal. Já assistiram esse filme na TV ou em vídeo? O que acharam? Aproveite e dê uma olhada nos vídeos aí à sua direita, pois tem mais tesouros da era videocassete. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, pessoal!